Fala, eu sou o Eduardo, Jason Pedro, no canal Eduardo BigPack e hoje eu estou assistindo o Dênis, que estou com os prédios de vontade de caiaqueiro, e vou andar aqui um pouquinho para vocês, então vamos começar, mas antes, nos vem com o Flávio, se inscreve no canal e aperta o sininho de notificação, para ver todas as posições, e a caixão de metade, vamos começar, bom galera, aqui atrás do QI, como vocês podem ver, A gente vai primeiro para lá Tchau Amém. 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 Amém.